Vocês podem não conhecer os 10 ciber-atletas que estão atrás desses computadores, mas são bem conhecidos no mundo eletrônico. Eles estão em Goiânia, participando de um torneio de LOL, League of Legends, traduzindo para o bom português, esportes eletrônicos. A competição acontece dentro da programação dos Jogos Universitários Brasileiros, que este ano acontece aqui na capital. Carlos tem 19 anos e é estudante de Química. Ele é do Maranhão e pela primeira vez sai do estado para participar de um torneio eletrônico. Carlos conta que começou a jogar aos 12 anos de idade, quando ganhou um videogame. De lá pra cá, ninguém segurou mais um menino. Como eu sempre fui muito viciado em games, eu achei no LOL uma nova diversão, já que os outros já estavam bem saturados, muito saturados mesmo. Aí como o LOL tem um cenário competitivo, eu sempre gostei dessa parte de competição, de disputa, e isso supriu uma necessidade em mim, assim como supriu uma necessidade da minha equipe, dos meus amigos na época. Conhecendo o LOL, comecei a participar do primeiro campeonato e do primeiro veio muitos outros. 40 atletas de 8 estados competem em equipe. São 5 universitários de cada lado, lutando virtualmente para descobrir quem são os melhores do Brasil. A gente tem duas equipes, 5 jogadores em cada um, onde o objetivo de cada equipe é destruir a base inimiga. A cada dia o LOL ganha mais espaço e fãs. Com olhares atentos, essa plateia acompanha tudo por telão. E quando a equipe acerta o alvo, tem comemoração. E para quem pensa que jogo eletrônico não dá futuro para ninguém, saiba que você está errado. Dar dinheiro sim é considerado esporte e até profissão. Hoje já existem grandes jogadores profissionais com grandes empresas patrocinando salários aí, igual jogadores de futebol. Então o pessoal já está bem. E isso no Brasil, que ainda está engateando. Fora, existem clubes de Série A dos campeonatos europeus, etc. Que todos eles já investem em esportes. O Carlos ainda não se consagrou campeão. Mas segundo ele, sempre fica bem classificado. Como os jogos só vão terminar dia 28, o ciberatleta ainda tem esperanças de sair daqui vitorioso. Mas eu estou bem contente com o que a gente conseguiu fazer aqui. Eu estou bem contente. Eu estou bem contente.